Olá pessoal, sou o Rodrigo Oliveira e esse é o meu canal. Hoje vou estar aqui fazendo com vocês um gameplay de um jogo que eu gosto muito, que é o Call of Duty. E saiu agora ele a versão do VR, então a gente vai estar vendo aqui como que é a versão do VR. Vamos lá? Bora? Isso daí é a tela de controle pra gente saber quais são os controles que a gente usa. Inversão, do cockpit, pra bolar, míssel e canhão e pra ficar o tradicional. Controlar a direção. O VR já tá dentro do cockpit. Ó, vocês podem ver que é totalmente real, parece que eu tô realmente aqui, ó. Quando tu mexe, ó. Você olha pra cima, você vê realmente, ó. Parece que tá aqui, você consegue pegar as coisas. O pé aqui, ó, olhando pra baixo aqui de puxar a energia. E a sensação enquanto tá andando pra frente, é que realmente você tá andando pra frente. Dá até uma... Uma ponturinha, assim, né. Parece que... Estamos esperando eu atualizar um pouco o voo. A gente tá vendo aqui. Daqui do lado eu tá indo. Uh, agora é minha vez. Caraca! Bem, temos só que segui-lo. Passamos, temos que segui-lo. Passamos, temos que segui-lo. Passamos, hein. Passamos, pegou,ем usa o Close. O que que tem que bater aqui? Peguei essa, mano. Só peguei. Acesse o atalho para o atalho. Acesse o atalho para o atalho para o atalho para o atalho. O L-2 tem míssil. Gente, é uma sensação estranha. Quando você roda, assiste com a cabeça. Ih, caraca! Veio um monte de coisa ali. Eles têm os eskelsos inbound. Vamos lá. 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 Gente, parece que é fácil. 30 segundos 30 segundos 30 segundos Alright Our fleet's getting hammered Roger, twos are inbound 5 seconds Check 6 Simplen, no perfecto VIP on bandits Two more down Inwardess now Roger, inbound Open is loose Atlantic taking heavy enemy fire Two more down Nice one Heavy ID on bandits Airborne in 30 seconds Taking fire Enemy on the rocket Good kill, good kill Three sixes in, three sixes down Very convenient This is Retribution Marine energy build up in the front cannon It's a big touch of the pressure The last and control This is Tigris, we are engaging SDF destroyer All cars rally on me We are RGB, repeat return to base Retornamos a base Gente, chega a dar um calor Você soa Deixa eu ver a coisa que eu matei 13 Foi bom pela experiência E aí pessoal, o que acharam? Gostaram? Não gostaram? É difícil eu passar pra vocês a sensação que a gente tem quando tá com VR Porque é uma imersão total O que vocês veem na tela A gente vê tudo como se fosse aqui Se você olha pra baixo Você vê o pé Você olha pro lado Você tá olhando o que tá acontecendo Quanto o avião vira de ponta cabeça A sensação sua Que você tá realmente Chega a dar uma tontura em alguns pontos Então é uma sensação realmente promissora É uma demonstração Não é o jogo completo Então vamos ver quando sair realmente o jogo Como vai ser Mas por enquanto Deixa aí seu joinha Comenta aí o que acharam Se inscreva no meu canal E dê sugestões pra novos gameplay Um beijão no coração Tchau, tchau